Você tá querendo correr mais rápido? Tá tentando melhorar o seu pace na corrida? Então esse vídeo aqui é pra você. Eu vou estar trazendo aqui 4 passos que vão estar te ajudando a correr mais rápido e claro, melhorar o seu pace na corrida. Fala galera, eu sou o Renan Teles, treinador e atleta, e hoje é dia de dica aqui do nosso canal onde eu vou estar trazendo aqui 4 passos super importantes que vão ajudar você a melhorar a sua performance na corrida melhorar o seu tempo, melhorar a sua velocidade e claro, tá abaixando o seu pace e você tá voando na corrida, fechou? E antes de trazer esse vídeo pra vocês, eu peço que por favor, você deixe o seu like nesse vídeo bora bater uma meta de mil likes, porque esse vídeo vai ser muito informativo e eu tenho certeza que vai estar te ajudando a melhorar a sua performance. E claro, se inscreva no nosso canal pra você não perder nada e ative todas as notificações, fechou? Então bora aqui pra esse passo a passo que vai mudar a sua corrida. Bom galera, então bora aqui começar esse passo a passo, começando aqui pelo primeiro passo que é muito importante e que antes de você começar a querer correr mais rápido, você tem que aprender a correr mais leve começar a correr mais tranquilo galera, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a base do treinamento de corrida é a base aeróbica galera, então vai ser aquele ritmo mais leve dando um exemplo aqui, vai ser por volta de 1 minuto a 1 minuto e 30 mais lento do que o seu ritmo de prova de 3K do ritmo de teste de 3K, tá bom? Então você tem que saber correr nessa velocidade, correr em ritmo mais tranquilo não adianta você querer dar pancada todo dia, todo dia querer fazer tiro, querer fazer ritmado, querer correr rápido porque você não vai melhorar. Como eu disse, a base da corrida é a base aeróbica, por volta ali de 60% a 70% daquele seu ritmo de 3K galera então não adianta você querer só dar pancada sem ter um volume legal, você tem uma base aeróbica bem construída, tá bom? Então primeiramente, antes de você querer correr mais rápido, aprenda a correr mais leve porque esses vão ser os ritmos das suas rodagens, dos seus treinos regenerativos, da maioria dos seus treinos longos, tá? Então você tem que aprender a correr mais tranquilo, não precisa dar pancada todo dia, chegar morto em todos os treinos, fechou? Então antes de correr rápido, aprenda a correr leve, fechou? Segundo passo galera, depois que você aprendeu a correr leve, você também tem que começar a variar os treinamentos e claro que a gente vai colocar os treinos de velocidade, que nesse caso vão ser os treinos de tiros você vai colocar estímulos rápidos ali dentro da sua periodização pode ser tiros de 200, de 300, de 400, aqueles tiros mais longos também de 800, de 1000, de 1200 todos vão te ajudar a melhorar a sua resistência de velocidade aquele ritmo que você vai conseguir segurar por mais tempo na hora da sua prova, na hora do seu teste, na hora do seu TAF então você tem que aprender também a correr nesses ritmos, correr um pouquinho mais rápido, tá? Por exemplo, aqueles tiros mais rápidos, tiros de 200, de 300, de 400, você vai fazer por volta ali de 10% mais rápido do que o seu ritmo de 3K, pra você estar trabalhando um pouco mais de velocidade agora os tiros mais longos, de 800, de 1000, de 1200, você vai fazer no mesmo ritmo ali do seu tiro de 3K, do seu teste de 3K pra você estar trabalhando essa base, a Nairobia também, tá trabalhando o seu VO2 e conseguindo performar bem na hora da prova, trabalhando toda essa parte de velocidade você vai conseguir também na hora da prova, na hora do seu objetivo, correr mais rápido então é muito importante você ter pelo menos aí, uma a duas vezes na semana o seu treino de tiro, tá? vai depender de quantas vezes você treina na semana por exemplo, se você treina ali 3 a 4 vezes, um dia de treinamento específico de treino de tiro já tá bom pra você estar melhorando a sua performance agora você já é um cara que treina ali 5, 6, 7 vezes por semana tenta encaixar dois treinos de tiros ali, que com certeza vai estar te ajudando a correr mais rápido, fechou? terceiro passo, que também é muito importante, vai estar ajudando a complementar a sua corrida é fazer os treinos ritmados, galera, que vão ser treinos ali que vão ser um ritmo próximo da sua prova de 10K ou de meia maratona ele vai estar ajudando o seu corpo a acostumar com o estresse da prova, né? então você vai correr no ritmo próximo ao ritmo de prova, galera por volta ali de 20 a 40 minutos, vai depender da prova que você vai estar treinando, tá? como eu disse, você vai aprender a correr naquele ritmo e na hora que chegar na prova não vai ser um ritmo estranho você já vai estar acostumado a correr com ele então você vai pegar ali uma porcentagem da prova que você vai correr e vai estar correndo naquele ritmo como eu disse ali, por volta de 20 a 40 minutos de treinamento ritmados já tem excelente lembrando de sempre fazer um pré-aquecimento não já vai sair direto naquele ritmo aquece ali 10 a 15 minutos de trotinho e depois já sai o seu treino ritmado, tá? diferente do treino de tiro você não vai fazer esse treino toda semana você vai encaixar ele ali a cada 15 dias a cada 30 dias vai depender da fase de treinamento que você está, tá? porque vai ser um simulado de prova então você não pode estar fazendo isso aí toda semana senão você vai acabar se cansando é só pra você mostrar pro seu corpo aquele ritmo que você vai ter que correr no dia da prova então, aos pouquinhos vai encaixando como eu disse, a cada 15 dias a cada 30 dias coloca um treino desse pra você acostumar o seu corpo com o ritmo de prova fechou? e pra fechar aqui o nosso quarto passo, galera é tá fazendo um treino de fortalecimento não importa se é aquela musculação na academia se é um funcional em casa se é um pilates se é um crossfit o importante é você fazer um treino de fortalecimento pra você tá preparando o seu corpo para todo o estresse para toda a carga de treinamento de corrida, galera porque se o seu corpo não está acostumado não está preparado a prática da corrida você com certeza vai ter uma chance muito grande de estar se machucando porque a corrida tem muito impacto, galera tem muito estresse ali nas suas articulações na sua musculatura então se não tá preparado não tá fortalecido da devida forma você vai acabar se lesionando então é muito importante você fazer um trabalho voltado pra corrida, tá? a gente não pode estar fazendo trabalhos muito diferentes ali, por exemplo trabalhando só força trabalhando hipertrofia pra querer correr então você tem que trabalhar um trabalho de resistência muscular pra você conseguir fortalecer toda a região ali quando você correr você não ter dificuldade você não ter dores ali tá bom? então é muito importante você fazer esse trabalho como eu disse não importa se é musculação se é pilates se é crossfit o importante é ser voltado pra corrida pra estar preparando toda a sua musculatura todo o seu corpo com estresse pra carga de corrida tá bom? e claro, tá ganhando força o que vai te ajudar também a melhorar a sua velocidade e depois a estar correndo mais rápido e melhorando o seu pace fechou? bom galera, então esses aqui são os quatro passos para estar te ajudando a melhorar a sua performance a correr mais rápido a melhorar o seu pace na corrida tá? como eu sempre falo galera não é um treino específico que vai te fazer melhorar mas é a junção de todos aprender a correr leve fazer os treinos regenerativos treinos de rodagens leves treinos longos fazer a junção com os treinos de velocidade aqueles treinos de tiros fartlex também tá colocando os treinos ritmados ali em alguns pontos do seu treinamento e claro, sempre fortalecer a sua musculatura no mínimo galera uma, duas vezes por semana pra estar te ajudando a estar evitando as lesões fechou? então é muito importante a junção de todos esses treinamentos por isso também é importante você procurar a ajuda de um profissional pra estar te auxiliando e montando toda a sua planilha assim você não vai ter que ficar se preocupando em ficar pegando informação daqui e outra dali e tá montando a sua planilha tá bom? então pensando nisso eu fiz a minha mentoria de treinamento online a RT Run Team onde você vai ter o meu acompanhamento direto comigo Renan Teles eu vou estar montando a sua planilha de acordo com o seu objetivo com a sua performance atual tudo pra de fato você melhorar a sua performance e tá melhorando o seu pace na corrida a gente tem o nosso próprio aplicativo o Sysrun onde eu vou estar liberando o seu treino semanalmente como eu disse todo individualizado 100% individualizado pra você de acordo com a sua performance a gente vai fazer alguns testes pra estar girando zonas de treinamento que vão ser os ritmos que você vai fazer em cada tipo de treinamento e claro vai ser jogado tudo por volta do seu objetivo pra você de fato melhorar a sua performance e conseguir correr mais rápido então se você tiver interesse em treinar comigo a distância fazer parte da minha mentoria de treinamento online eu vou estar deixando um link aqui na descrição é só você clicar lá e tá me chamando lá no WhatsApp manda o meu quero que eu vou estar te apresentando como funciona todo o nosso trabalho e claro todos os nossos planos como funciona todos os valores pra você começar a treinar comigo e começar de fato a melhorar a sua pace a correr mais rápido e a atingir todos os seus objetivos na corrida o WhatsApp vai estar passando aqui na tela também então me chama lá que a gente vai conversar e claro você vai começar a melhorar a sua performance mais rápido bom galera então o vídeo de hoje foi isso eu espero que vocês tenham gostado eu quero saber de você se você já está seguindo esses 4 passos qual que você está fazendo vai colocando aqui nos comentários se você curtiu esse vídeo por favor não se esqueça de deixar o seu like por aqui que se inscreveram no nosso canal e de claro tá ativando todas as notificações pra você não perder nada fechou? nos encontramos no nosso próximo vídeo e é isso galera porra para o sucesso fui e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho